Gente, boa tarde. Eu nunca apareci assim aqui nos stories, nunca apareci chorando, sempre fui muito forte o tempo inteiro. Nunca liguei pra ataque, nunca liguei pra crítica, vocês sabem disso. Mas essa noite eu não dormi, eu tô aqui chorando muito porque eu tô tentando descobrir o que é o feijado. As pessoas estão me atacando tanto assim. A Santa Paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, nós vamos abordar neste vídeo de hoje um fato muito polêmico que está nas redes sociais de uma pastora em que ela foi vista, irmãos, em um evento, né, noivado, seria noivado, casamento, de duas pessoas do mesmo sexo, né, estaria ali noivando. Irmãos, e esta pastora todos conhecem, é uma moça jovem, nova, bonita, uma jovem que a gente sempre ouvia ela pregando na igreja dela, né. A Vitória Souza, vocês conhecem? E ela apareceu nas redes sociais aí, irmãos, chorando, bem triste, né, sobre a perseguição que está tendo com ela, segundo suas palavras, irmãos, dos próprios membros de sua igreja, né. Depois vocês vão saber o porquê eu trouxe este vídeo aí para compartilhar com a nossa querida Irmandade. A gente sempre vê quando a pessoa está pregando a palavra de Deus, uma pessoa em que é destaque, né, não para o povo da congregação, que o nosso jeito de liturgia é outro, mas para o povo que a seguia, que tinha ali como pastora, né, que ela pregava, profetizava, falava algo para as pessoas que acompanhavam a Vitória Souza. Eu vou ler aqui para vocês terem ideia do que aconteceu. Em Lágrimas, Vitória Souza se defende após críticas... Após críticas de administração e aniversário de casal LGBT. E ela diz, no choro, né, se ofendi alguém, me desculpe, se errei, foi tentando acertar, sou uma jovem ainda, tenho muito o que aprender, diz ela, é jovem mesmo. Quanto essa moça, Diana, essa moça deve ter? Deve ter aí 25 anos, né, ela é bem novinha, né. Após críticas sobre a pregadora Nirim, Vitória Souza, ela parece emocionada e se defende. As críticas foram por conta da Vitória pregar no evento de homenagem ao digital influência Ítalo Santos, que recentemente anunciou seu noivado com o conhecido MC Euro. A festividade também teve a presença da cantora gospel Natália Braga e da pastora... Renalida Carvalho, da pastora Renalida Carvalho, que se destacou ao ungir o carro que MC Euro presenteou seu futuro marido, né. E ela diz assim, eu nunca apareci assim aqui nos stories, nunca apareci chorando, sempre fui muito forte o tempo inteiro, nunca liguei para ataques e críticas. E vocês sabem disso, mas essa noite eu não dormi, eu estou aqui chorando muito, porque estou tentando descobrir o que fiz de errado e por que as pessoas estão me atacando tanto assim. O que fiz de errado? Segundo ela perguntou, eu fui no aniversário de uma criatura, criatura que ela diz, é criatura que não é crente, né. Pensei que era só nós que falavam criatura. Fui no aniversário do Ítalo, uma pessoa que eu oro pela vida dele, fui lá e entreguei uma bíblia de presente para ele, fui lá falar de Jesus, disse ela, né, disse Vitória. Irmãos, ela aparece chorando, por quê? Ela é uma pregadora mirim, tem bastante destaque nas redes sociais, na igreja, bastante show, né. Show, o que eu digo é os eventos, não é show. O evento que ela faz para a igreja, eu acho que nesses eventos, né, são pagos. E o que ela reclama aí que foi cancelado, foi cancelando os pastores de suas respectivas denominações, né. Não se, né, achou por certo aceitar uma pessoa que foi um evento LGBT e aí dali, segundo falo, aí falava aí da internet, que ela ali abençoou, eles falam do jeito ungiu, né. E ela veio nas redes sociais agora chorando, mas aconteceu, filmaram. Aí é onde a gente sempre fala, muitos, falam muitos, muito da doutrina da congregação, Muitos até colocam aí coisas em que a congregação não aceita, né, desfaz, não é que não aceita, desfaz dos homossexuais, né, que olha com repugnação, né. Mas, irmãos, isso quando acontece na congregação, isso daí, se acontecesse caso de alguém chegar e desfazer do homossexual LGBT, são pessoas, não o ministério, não a igreja em si. Por quê? A congregação, nós tratamos de salvação de alma. E uma pessoa desse tipo, ela tem a alma dela, é um ser vivente, é uma alma que Deus deu. Tudo bem que Deus fez o homem e fez a mulher. Deus não foi, não fez a terceira via. Mas nós temos que receber, porque ali não se trata de personalidade, o exterior. Se trata da alma, da tristeza, dali alimentar a alma. Então, agora, quanto a parte física, a parte superior, né, inferior e superior, temos que aí deixar com a pessoa. A pessoa sabe aonde ela, né, é ali o convívio. Porque, irmãos, o que está fora da natureza de Deus, está, né. Ah, não é porque Deus permitiu de nascer. Não. Aí já é fruto da obra humana. Já é a genética de um homem e uma mulher. E que a genética aí, acaba aí, né, colocando a pessoa que vem com o corpo de homem, mas com o pensamento, com o hormônio de mulher e vice-versa. E agora, a pastora aí, está, irmãos, não é só. Por quê? A igreja, é por isso que nós, na congregação, temos que tomar cuidado, né, quando vai algum irmão pregar. Porque ali é uma coisa, falar de Deus, irmãos. Pronunciar a palavra Deus é uma coisa bem importante, irmãos. Não podemos misturar. Eu até entendo o jeito da pastora aí, que a pastora, ela foi lá na amizade que tinha, assim. Eu não vou fazer distinção da pessoa, é meu amigo, ele tem esse problema. Vou lá no cio, que Jesus Cristo salva, aceita Jesus, né. E só que aqueles que queriam ver sua queda, aqueles que queriam ver sua, né. Porque, irmãos, neste mundo, tanto dentro da congregação, o quanto fora, tem aqueles que têm a inveja, o espírito da inveja. Até os próprios, como ela diz, os próprios da igreja dela que fez isso. Não foi de outras igrejas e não foi a população. Talvez a população em geral aí, alguns já falam, poxa, mas por que fazer isso com a moça? Que a gente vê, essa pastora, ela sempre foi, assim, perseguida, criticada, né. E sempre tem, né, alguém pra criticar. Não vê na congregação? Tem um monte de crítico na congregação criticando os irmãos. E eles criticam os irmãos mais usados por Deus que está em evidência. O que eu quero fazer neste vídeo, irmãos, é esta informação em que, às vezes, as pessoas põem foco na congregação e não sabem que em outros lugares existem a mesma coisa. E lá, veja bem, muitos reclamam da congregação, né. Ah, por que aquele bom virou a cara pra mim? Por que é que é... Eu só aceito como se diz, esse dia disseram aí na internet. Ah, eles só aceitam os ricos. Os pobres, né, sentam, né, deixam-se liberar. Mas os ricos não. Os ricos eles levam lá na frente. Que nem o Trevisan, né, que eles falam isto, né. Só que eles não sabem que, atrás disso, tinha uma reconciliação. Tinha uma parte em que vamos reconciliar. Só que a pessoa que estava reconciliando, achava que iria retornar para o ministério. E na congregação não é assim. Tem o conselho de anciães, tem a reunião. Se um ou dois anciães não aceitar, está tudo desfeito. Um só não resolve as coisas. E aí não foi dado aí o ministério de volta para os irmãos. E os irmãos, então, retornaram para as suas respectivas igrejas. Então, esse é o caso em que essa pastora foi filmada em um evento LGBT. Estava se noivando. Ela levou a Bíblia para dar de presente. Mas foi ali abraçado. Pelo que eu vi na foto que me enviaram, tinha bandeira LGBT atrás dela, junto com o rapaz. E a igreja não perdoa, irmãos. A igreja. Não sei que ministério é esse. Ela é do ministério da Assembleia de Deus. Não sei. Pelo menos a Assembleia de Deus, a tradicional, a que leva a sério mesmo, não aceita. Ainda mais é uma pastora de destaque. Não é? Ah, mas, irmão Paulo, vai fazer distinção. A pessoa vai melhor. Não. É um amigo dela. Podia ter amizade. Só que, vê aí, já perdeu, né, se esses eventos, essas agendas desmarcadas, isso daí resultou, então, em cancelamento de tudo. Sabemos que em outras igrejas há remuneração. E fora que, né, uma vez feito isso, a jovem já fica aí triste. Ela está triste. Imagine depois, para ela pegar de novo e pregar na igreja dela, ou pregar em algum lugar. E aí? Como vai ser agora? Fica difícil, né? O que vocês acharam sobre esta notícia? Qual seria a opinião de vocês nesta parte? Deixaria a pastora ir visitar? Nada aconteceu? O que vocês fariam neste momento? Vê, meus irmãos, eu elaborei esse vídeo, passei para a nossa querida humanidade, para saber em que o mundo cristão tem seus altos e baixos. Às vezes a pessoa está ali pregando, pregando. Os próprios que ali idolatram, né, falam pastora daqui, reverendo de lá. Às vezes são os próprios que acabam derrubando. Não tem piedade. Não tem perdão. O homem, como diz, né, uma frase que o Cláudio Massola, da Congregação Cristã do Brasil, falou. O homem não perdoa. Quem perdoa é Deus. E é vendo esse fato e que podemos analisar. Não poderia o presidente geral chamar essa jovem dessa igreja e falar. Olha, não pode mais uma pregadora como você está assim, dar margens a outros fiéis, né, sobre que tudo pode, né. E aí? Porque é aquele negócio, irmão, não é desfazendo, né. Tem que ter o respeito, né, com as pessoas. Mas não é porque você vai ter o respeito que você vai aceitar tudo. Você tem o seu ponto de vista também. Tem sua opinião. E não devemos misturar as coisas. Ainda mais uma pessoa, né, em destaque do mundo gospel. Foi pego aí, né, junto. E, como já disse, os próprios da igreja não perdoam. E a garota aí está amargurada. Que tudo dê certo para ela. E ela consiga aí, pelo menos, voltar ao que era antes. Pregando em sua igreja e pregava a palavra de Deus. Falando de Deus, que mal tem, né. Só que aí agora, a complicação não é nem entre ela e Deus. Que Deus aí, né, nem levou em conta isso daí. Que Deus quer salvar a alma. Agora, a parte que acontece é entre ela e a irmandade. E os fiéis. É o que acontece na congregação quando um irmão erra. Ou um cooperador, ou um ancião. Acontece algo assim. Fica difícil, depois de levantar na frente do povo. Por mais que Deus fale, meu servo, você é errante. Você errou. Como outros que erraram. Eu te perdoo. Mas a próprio homem já fica marcado. Porque somos rodeados, irmãos. Praticamente, não queremos. Mas somos uma sociedade. E que se um errar, os outros já julgam. Né, irmãos? O que vocês acham aí se respeita? Deixem seus comentários aí. Eu vou deixar rodando o áudio o vídeo da pastora pra vocês verem, coitada, a situação dela. Deixem seus comentários. Fiquem todos na santa paz de Deus. Eu nunca apareci assim aqui nos stories. Eu nunca apareci chorando. Sempre foi muito forte o tempo inteiro. Eu nunca liguei pra ataque, nunca liguei pra crítica. Vocês sabem disso. Mas essa noite, eu não dormi. Eu tô aqui chorando muito porque eu tô tentando descobrir o que que eu fiz de errado. As pessoas tão me atacando tanto assim. E o que que eu fiz de errado? Eu fui no aniversário de uma criatura. Eu fui no aniversário do Ítalo. Uma pessoa que eu morro pela vida dele. Fui lá e entreguei uma bíblia de presente pra ele. E fui lá falar de Jesus. 20 vidas aceitaram Jesus naquele aniversário que não foi nem tanto aniversário. Foi um culto de ação de graças. E eu tô aqui tentando entender as pessoas. Tem gente ligando, querendo cancelar a agenda. Os pastores ligando, querendo cancelar a agenda. Pessoas me julgando, me criticando. Pelo simples motivo de eu ter ídolo a falar de Jesus. Pelo simples motivo de eu ter ídolo a pregar a palavra de Deus naquele aniversário. Sabe? Eu tento entender, gente. Por que que as vezes vocês querem pegar tão pesado com as pessoas? Pessoas querem postar coisas falando que eu fui lá fazer um casamento, gente. Um casamento. Gente, eu... Eu tô só orando mesmo e pedindo pra Deus me dar força, sabe? Pra Deus me dar força pra continuar. Pra não parar. Porque tem hora, gente, que não é fácil. Isso nunca aconteceu comigo. Nunca aconteceu comigo. Eu choro assim, mas... Que... Choro as duas. De verdade, gente. Hoje... Não tem nem o que falar. Sabe? O senhor só me faz lembrar daquela mulher adulta, sabe? Quando aquela mulher adulta chegou e disse e falou assim... Quem nunca pegou, quem atira a primeira pedra. Eu fui lá fazer o papel de uma evangelista. Pregar a palavra de Deus e o que que tem de lado nisso? Eu quero pedir perdão pra todos vocês que acham que eu fiz errado. Se vocês se sentirem ofendidos pelo que eu fiz de estar lá pegando a palavra de Deus, me perdoem, tá? Me perdoem, seu erro. Eu sou mais jovem ainda. Deu muito o que aprender. Mas eu só quero deixar claro que não tinha só eu lá. A cantora Natália Praca também foi fazer um culto lá. Foi adorar Jesus. A Gabi também, tava lá, a Gabi Oliveira, a Renálida. Todas foram convidadas assim como eu. Todas. Todas foram convidadas assim como eu. As pessoas só focam em mim. As pessoas querem me atacar. Só eu. Eu. Só orar, gente. Eu orar muito, pedir pra Deus. Muita força pra continuar. Pra continuar. Porque me deixa triste. Ver os próprios crentes, sabe? Os próprios crentes atacando os outros crentes. Tentando... Colocar eles pra baixo, sabe? A alegria, a imagem deles. Onde é que a gente vai parar desse jeito, gente? Onde é que a gente vai parar com esse evangelho? As pessoas julgando as outras. Querem falar. Ah, mas o Ítalo, ele é gay. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Deus deu o livre-arbítrio. A escolha é dele. Ele sabe da verdade. Ele sabe da palavra. O meu papel eu fiz. Mas sabe o que me deixa revoltada? Qual é a diferença dele? Com um líder espiritual que tá no altar e no abdutério. Pergunta, gente. Agora eu vou lá pra pregar a palavra de Deus. E vocês tão me julgando. Me julgando, gente. O que há de errado nisso? Enfim, eu quero pedir perdão pra vocês, tá? Eu nunca aparecia assim aqui. Pra ninguém é forte o tempo todo. Ninguém é de fé. E é isso, gente. É isso. Agora... Amém, seja o que Deus quiser. Deus me fez muito forte. Muito forte. Muito forte. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu aguento tantas inverdades. Aguento tanta gente atacando a gente. Sem saber o que de volta aconteceu. Julgando a gente. Não é fácil. Então eu sempre oro pra Deus todos os dias pra ele me dar força. Pra mim continuar. Pra mim não perder o foco do caminho dele. Porque não é fácil, gente. Não é fácil. Não é fácil. E eu tento sempre... Eu tento sempre praticar a sabedoria do homem e da paciência. E é só agora ignorar as ofensas. Eu tento.